Olha, e agora a gente fala de solidariedade, é que o Instituto MandaVê está com uma campanha de arrecadação de brinquedos para as crianças do Vergel do Lago. Você sabe que semana que vem é o Dia das Crianças, né? A meta é receber pelo menos 5 mil brinquedos. O William Stavares explica como você, como nós, podemos ajudar. O Instituto MandaVê lançou recentemente a campanha Faça Uma Criança Feliz. O objetivo é arrecadar brinquedos para as crianças carentes do bairro do Vergel do Lago. O responsável pelo Instituto explica de qual maneira as pessoas podem fazer essas doações. Essa campanha, todo ano a gente faz essa ação do Dia das Crianças, mas como o ano é atípico, tem um monte de desafios sociais, emocionais também das nossas crianças, a gente vai ultrapassar os atendimentos. Além das crianças de projeto que já são matriculadas, atendidas de forma recorrente, a gente também quer atender todas as criancinhas que de alguma forma manda ver atendendo esse ano de pandemia. Como as doações podem ser feitas? Fácil. O MandaVê conseguiu uma linda parceria com o Pat Shop e a Ilha Sorvete. Tem uma loja lá no Pat Shop só para depositar os brinquedos. Deixou um brinquedo, ganhou um picolézinho lá, na forma da gente expressar a nossa gratidão e o nosso carinho. E graças a Deus, muita gente já deixando em todas as lojas da Ilha de picolé de sorvete, né? Os presentes também lá no Pat, também com todo o carinho do mundo. As doações podem ser feitas por empresas e outras pessoas? Todo mundo pode fazer sua contribuição, né? Deixar lá de forma generosa e carinhosa o seu presente do seu coração, né? Que você escolher com todo carinho e amor. Deixou lá a nossa forma de agradecer. Vai ser um picolézinho delicioso para expressar a nossa recíproca de amor e de cuidado. E as doações vão até quando? Olha, conseguimos essa parceria 30 dias para passar com essa loja lá, né? Num Shopping, num Pat Shopping. E a gente vai ficar 30 dias lá falando das ações de MandaVê, também fazendo recebimento dos brinquedos. Você acredita que quantas crianças, em média, serão contempladas com esses presentes? Nossa, a meta é arrecadar 5 mil brinquedos. Imagina como a gente está ousado esse ano. Por quê? Por causa justamente do cenário atípico da pandemia. A gente sabe, em loco, pela visita, pela presença, pelas ligações, o quanto é desafiador esse ano. E o MandaVê quer transbordar de amor, de compaixão, para poder atender, além das crianças que já são recorrentes nossas, né? E atender as crianças também que estão externas aí, em outras comunidades adjacentes também. A meta é continuar ampliando. Ampliando, né? Nosso anseio, como o MandaVê, é salvar as crianças, né? De um contexto de vulnerabilidade, de violência, de ausência, né? E a gente realmente quer fazer esse trabalho de cuidado, né? De cuidado, dizer o que aconteceu comigo é o que o MandaVê faz hoje na vida de centenas de crianças. Então, colabora com o seu brinquedo. Não deixa de participar mais um ano atípico, né? Apesar da pandemia, mas faz o que você sempre faz pelo MandaVê, que é ajudar, contribuir, confiar, acreditar na gente. Segue a arroba mandave.org e todas as informações vão estar lá, com todo carinho do mundo. Do Vegel do Lago, William Chavares. Obrigado. 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 Obrigado.